Com uma canca de madeira os pões carregam A carga do velho carro em silva e vem A canca do meu destino carrego a vida E a vida carrega as dores que o mundo tem As dores vêm de meus sonhos despedaçados Na estrada e suracada que me ficou Por onde puxei meu carro de amor despertou Até que a canca do tempo me calejou Todos temos nossas cancas, mas nós não perdo Puxando a pesada carga da solidão Até que o carro da vida um dia para Lua, uma sal, sem saída do coração A canca de madeira forte foi se gastando Pelas estradas batidas deste sermão A canca do meu destino é bem mais dura Porque foi feita por muitas ingratidões Sobras de amores ficaram pelos barrancos E conta da peça Senator Recurdações se perderam nos saí склад Lua, uma sal saída do céu E culpa da saudade do cabestalho E o choro de minha mágoa em seus copões Todos temos nossas gancas, mas nós não vemos Puxando a pesada carga da solidão Até que o carro da vida um dia para Por uma sal sem saída do coração